É exatamente isso que você viu no título desse vídeo. Hoje eu vou te ensinar não um, mas dois drinks super fáceis de preparar e ainda assim deliciosos pra você preparar com esse destilado tão legal que é o gin. Vem comigo depois da vinheta, vamos! Oi, eu sou o Tato, seja muito bem-vindo aqui de volta ao Canal Showtime, de volta ao balcão do Red Show Pub. E antes de começar esse vídeo, eu quero te lembrar de interagir com esse conteúdo aqui pra me ajudar com o algoritmo, dando like nesse vídeo, se inscrevendo no canal caso você esteja gostando desses conteúdos que eu venho trazendo pra você. Agora vamos lá, vamos pra receita. Então vamos lá, essas duas receitas que eu vou trazer aqui pra você hoje, eu criei especialmente pra trazer aqui, com essa intenção de ser super simples de preparar com ingredientes que você vai encontrar em qualquer supermercado ou de repente até na prateleira aí da tua casa e que sejam também super deliciosos, que tenham aí um equilíbrio de sabor legal, uma complexidade legal pra trazer pro teu paladar e poder te impressionar um pouquinho, né? Então vamos pra receita aqui. A primeira delas a gente vai utilizar um copo longo, vai ser um drink tropical, bem refrescante. Copo longo, mas a gente começa pela coqueteleira. Eu já enchi a minha com gelo aqui, como você pode perceber. Deixa eu só retirar o de gelo, caso o gelo tenha derretido um pouquinho aqui. Legal, eu não quero que essa água entre nos nossos drinks, né? Então temos aqui a nossa coqueteleira já cheia de gelo. Vamos começar pelos ingredientes. Vamos começar pelo maracujá. Eu já tirei aqui 50 ml de polpa de maracujá. Eu tentei pegar a parte da polpa que estivesse mais líquida e com menos pedaço mesmo de fruta, né? Menos aquela polpa mesmo, grossa de fruta. Então eu peguei essa parte aqui, já tô jogando pra dentro da minha coqueteleira. Maravilha! Agora, eu vou adicionar, vamos pelo ingrediente principal primeiro, né? Vamos colocar aqui... Hum, maravilha! É, 50 ml de gin. Você vai utilizar um gin London Dry. Eu tô utilizando o gin da Torquay. É um London Dry aí, infusionado com casca de limão siciliano e mais de 10 botânicos diferentes. Vai trazer um sabor bem legal. E ele também não tem uma presença alcoólica muito forte. O que é muito legal pra esse tipo de drink que você tá fazendo em casa, pra beber com os amigos, pessoas que talvez não estejam tão acostumadas com o gosto forte do álcool. Essa daqui é uma opção muito legal. Beleza! Próximo ingrediente, eu vou adicionar 15 ml de Campari. Ou você pode utilizar qualquer outro bitter que você tenha à disposição, de preferência, bitters assim de laranja. Perfeito! Próximo ingrediente agora é o xarope de açúcar, que eu vou adicionar aqui 20 ml. Tô utilizando xarope de açúcar 2 para 1, tá? Então é um xarope concentrado. Show de bola! E agora a gente vai adicionar suco de laranja. E eu te recomendo colocar por volta de 50 ml mais 20 ml. 70 ml. A ideia é ser um drink bem refrescante. Ser um drink bem saboroso, bem refrescante, que não vai agredir o teu paladar com o sabor forte do álcool, tá? Vamos fechar a nossa coqueteleira, a gente já pode bater. Show de bola! Bati minha coqueteleira aqui, o meu drink já está praticamente pronto. Eu vou adicionar gelo no meu copo, só um minutinho. Com gelo no copo a gente já pode coar aqui o nosso drink. Olha que maravilha, cara! Show! Vejam aqui essa cor forte e vibrante do suco de laranja. Delicinha, hein? Para finalizar, a gente vai pegar aqui um raminho de alecrim, como você pode ver aqui. E colocar ele aqui no cantinho do copo. E está pronto o nosso primeiro drink do dia, certo? Vamos deixar ele aqui de ladinho, já já a gente prova. Vamos para o próximo. O próximo eu vou utilizar aqui, um copo ilhabela. Você pode utilizar um copo longo, se você se sentir mais confortável, se você tiver ele mais fácil aí. E o primeiro ingrediente para esse drink aqui vai ser manga. Quanto de manga? Você vai cortar aí da polpa da tua manga, bem madurinha, tá? Você vai cortar aí mais ou menos o que encher dois copos de shot, vamos supor, tá? Dois copinhos de shot, como esse aqui, cheios da polpa da manga. E vamos já jogar direto aqui para o nosso copo. Vou pegar um macerador, com uma parte estriada, como esse aqui, e vou começar a macerar essa manga. A ideia é transformar essa manga num purê, que você vai ver que ela amassa bem facinho, ela se dissolve bem facinho. Então, ó. Beleza. Macerou. Macerou. Eu quero deixá-la bem líquida, tá? Porque eu não quero pedaços dela aqui no meu drink, eu quero apenas o sabor dela, o suco dela. Legal. Maravilha. Próximo ingrediente, vamos adicionar aqui 15 ml de suco de limão siciliano. Joguei para dentro. Eu gosto sempre de dar uma pré-misturadinha, quando eu coloco ingredientes de densidades diferentes, como é o caso aqui. Dá uma pré-misturada. Show de bola. Agora, xarope de açúcar. Vamos adicionar 15 ml. Opa, foi até um pouquinho a mais. Deixa eu deixar um pouco menos aqui. Show. Legal. Temos aqui a manga, temos o limão, temos o xarope de açúcar. Vamos adicionar agora gelo, deixar isso aqui bem cheio de gelo, para esse drink ficar bem refrescante. Com gelo no nosso copo ilhabela, a gente já pode adicionar o nosso destilado principal. E hoje a gente vai utilizar gin também, claro, esse vídeo é sobre gin, mas dessa vez eu vou utilizar uma versão diferente. Eu utilizei o London Dry e agora eu vou utilizar aqui a versão Pink Gin. Essa versão aqui da Torquay, deixa eu até tirar o lacre para vocês verem aqui, ó, a garrafa novinha. Essa versão aqui de gin da Torquay, ela tem uma infusão de limão, não, de morango e de menta. Então ele já é um gin um pouco mais frutado, é um destilado um pouquinho mais frutado. Olha o barulhinho da rolha. E aí, nossa, como é aromático. Sensacional. Esse aqui já é um gin, como eu dizia, mais aromático, mais frutado. Ele vai trazer a presença do morango, esse toque aromático da hortelã vai estar aqui também. Então vamos lá, vamos adicionar aqui, meu dosador, vamos adicionar 50 ml. Olha que maravilha. Beleza. Agora com a minha colher balarina, eu vou levar ela até o fundo do copo para mexer muito bem. Isso aí. Vai trazendo aquela polpa de manga lá do fundo do copo para o alto. Mistura bem. Olha que delícia. Certo? E para finalizá-lo, eu gosto de utilizar rodelas de limão ciliano. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Vou pegar umas rodelas bem fininhas que eu estou cortando aqui. Show! Temos aqui minhas rodelas, duas rodelas de limão ciliano vão ser o suficiente. A gente vai colocar aqui nesse canto do copo, deixando elas dessa forma aqui, de pezinha. Olha que beleza, meus amigos. E temos aqui os nossos dois drinks de gin de hoje. Cadê a minha rolha aqui? Deixa eu fechar a rolha desse gin. E temos aqui esses dois drinks que são super fáceis de preparar, com frutas que você encontra em qualquer estação, qualquer sacolão aí perto da tua casa, qualquer supermercado. Facinho, delicinha. Vamos provar antes de finalizar esse vídeo aqui, né? É bem importante a gente falar como é que ficou. A presença da manga aqui está excelente. O limão ciliano, ele é uma fruta bem cítrica e aromática. A manga, ela é super aromática, só que ela é bem docinha, então eles se equilibram muito bem e trazem essa combinação de sabor muito legal aqui para o drink. Vamos ver o outro. Delícia. Tão suave quanto o outro, só que aqui ele não puxa tanto assim para o doce. Ele puxa um pouquinho mais para o toque amargo que tem aqui junto com o bitter e tudo mais. Sabemos como o bitter funciona muito bem com o gin. Temos aqui essas duas opções de drinks para você fazer nessa festa que você vai dar, nessa reunião de família aí. Me marca aí caso você poste no Instagram sobre esses drinks. Eu vou adorar ver os drinks que vocês fazem aí. Deixem nos comentários se vocês gostaram desse tipo de vídeo, se vocês querem mais vídeos ensinando drinks fáceis por aí. Enquanto isso eu vou ficando por aqui com os meus dois drinks maravilhosos. Hoje eu não passo calor, não sei você, hein? Até o próximo vídeo, hein? Tchau!